Era pra ser a última vez que venho na sua casa Mas você tinha que abrir a porta só de toalha E era pra ser um beijo no rosto que você deu na boca O combinado era só eu passar e pegar minhas coisas Agora eu tô aqui deitada no seu corpo nu de novo Você não presta, mas compensa fazendo gostoso Veste! Tua sorte é quebravo na cama, que eu me amargo no teu movimento E sobe um atalho pra eu chegar lá, virar o olhinho e ficar com as pernas tremendo Faz um amorzinho vagão, faz um amorzinho vagonendo Pra tu ver se eu não te esqueço valendo Faz um amorzinho vagão, faz um amorzinho vagonendo Pra tu ver se eu não te esqueço valendo Agora tô aqui deitada no seu corpo nu de novo Você não presta, mas compensa fazendo gostoso Tua sorte é quebravo na cama, que eu me amargo no teu movimento E sobe um atalho pra eu chegar lá, virar o olhinho e ficar com as pernas tremendo Faz um amorzinho vagão, faz um amorzinho vagão, pra tu ver se eu não te esqueço valendo Tua sorte é quebravo na cama, que eu me amargo no teu movimento E sobe um atalho pra eu chegar lá, virar o olhinho e ficar com as pernas tremendo Faz um atalho pra eu chegar lá, virar o olhinho e ficar com as pernas tremendo Pra tu ver se eu não te esqueço valendo Faz um amorzinho vagão, faz um amorzinho vagão, pra tu ver se eu não te esqueço valendo Pra tu ver se eu não te esqueço valendo Obrigada Obrigada